Um arquiteto chamado Gessier Quirino, cabra bom da vestiga, um matuto desses que sabe pescar sabedoria do povo sertanejo. Ele diz assim, e o matuto rapaz, analfabeto de pai e mãe, e parteia, saiu do sertão e foi para a capital assistir um filme estrangeiro legendado. Um filme mafioso, um filme altamente internacional. Rapaz, não é que quando ele voltou para o sertão, ele contou o filme todinho, rapaz. Mas rapaz, eu fui na capital assistir um filme estrangeiro legendado, um filme mafioso. Olha, um filme perigoso, o filme tinha dois artistas, o artista que sofria e o artista que salvava. Tinha um bandido mais perigoso do que puxada a seda. Não, se você não sabe o que é buchada a seda, você vai ali no Largo do Pai Sandu, com o salopão, ou no churrasco brevo daquele, é perigoso. O meu morreu. Buchada a seda é daquele jeito. Esse bandido perigoso pegou o artista que sofria e amarrou ele numa, botou ele numa cadeira e amarrou com aquelas cordas dos Estados Unidos. As cordas dos Estados Unidos. Não tem esse só aqui não. E você pensa que esse artista teve medo. Esse artista olhou pra cara do bandido e disse assim, não sei o que é, 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 não sei o que é. Olha esse bandido mais perigoso do que um corpo de jama. Olha, invocado feito cururu quando a gente bota sal nele. Mais invocado do que 150 servidos dentro de uma lata de querosina. Menino, olha, ele olhou pra cara do artista e disse, não sei o que é lá, não sei o que é lá, não sei o que é, meu irmão. Nessa hora, rapaz, esse bandido pegou uma chibata feita daquela borracha de pneu de caminhão e deu uma chibatada tão aparentada, tão coiso do ego aparenta, que pegou do pé de queixo a oportunidade do indivíduo e ficou escrito assim, Fires todos. Ah, meu compadre, nessa hora, tinha um camarada que era do time da gente, do time do artista. Ele tava camuflado lá pelo bem, feito a manta de pastora de igreja. Não tem quem desconfiar. Não tem quem desconfiar, tava camuflado lá por dentro. Mas ele era do time da gente, do time do artista. Ele tinha um relógio puxado pra telefone. Aí foi no canto da parede e contou tudo pra polícia. Não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é. O menino, a polícia dos Estados Unidos, escutando tudo em raio dos carros. E a polícia dos Estados Unidos não se veste de polícia, ele se veste de advogado. Escutando tudo nos rádios dos carros, disseram, acuim, 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 que o negócio é sério. Foi, foi tanto carro pra arriba desse prédio. Era um prédio de dois ou três andares, todo enfeitado, todo devido. Parecia uma penteadeira, rapaz, dois ou três andares. Era tanto carro em cima do prédio que nós pensávamos que era... Era que nem queria ter Romero e se pode padecer em época de Romaria. Era aqueles carros em cima do prédio e chegou o momento mais emocionante, arrepiado do filme. Nós pensávamos que era a polícia que ia entrar pra dentro do prédio. A polícia tava tomando corda, tomando corda, tomando corda, tomando corda. Menino, e a polícia acuim, 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 que o negócio é sério. E as cordas entrando pra dentro do prédio. Aí ele disse que o filme tinha quantos artistas? Nois. Só tinha aparecido o sofredor amarrado na cadeira lá, né, pra aquelas cordas dos estamentos. Chegou o artista Salvador, o artista principal. Agora, diga o nome do artista. Arnol Sajineg. Não, não é esse que você conhece, não. Esse é importado. Esse é da Chequeslováquia ou é da Bolívia. Ele chegou no avião daquele que não a voa. Ele tem uma peneira em cima. Ele tava parado. O avião parado em cima do prédio. Aquela peneira, meu, rodando. Nessa hora, pela capota de vrido do avião, já dava pra ver o artista. Dois peitão, um cinturão de bala e uma espingada do cano grosso. A grossura do cano era a grossura do cano de passar esgoto, né, aquelas espingadas. E o avião parado, o motorista do avião, um dígito, dígito do avião, olhou assim pro artista e disse, Acuim, pode pular. Menino, nessa hora, esse artista não teve dúvida. Corajoso do jeito que ele era. Ele pulou lá em cima, pulou o pegado, quebrou a laje e pegou os bandidos, tudo desprevenido. Comendo, custou e comendo. Nessa hora, ele pegou a espingada do cano grosso dele, olhou pra cara dos bandidos. E disse, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele matou os bandidos, tudo, e foi obrigada de ser medida a médio. Mas não acabou. Teve um bandido atrevido que humilhou o artista com uma dedada onde as costas mudam de nome. Meu compadre, nessa hora, humilhado na região lútea. Esse carro pegou a espingada do cano grosso dele. Ele olhou de novo pra cara dos bandidos e matou até quem tava morto. Ele olhou e disse, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele matou os bandidos, tudo, foi um churral de bala tão grande. Sabe a galera, nós já baixemos o dedo do cinema e aquela letrinha começou a cair, começou a cair. Acho que caiu mais de 5 e 40. E pra não dizer que é mentira, eu trouxe três pra vocês. F.I.M.